Saudações, delicioso, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, canho nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, Tokido está de volta aí com seu rio brabo em mais lutas aqui insanas, pessoal, ele passando o carro em algumas pessoas, tendo algumas lutas bem intensas também, como vocês vão ver daqui a pouquinho, então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem também, pessoal, o nosso site que é o meialua.net, onde nós postamos lá notícias sobre games de um modo geral, análise de games também e críticas de filme, entre muitas outras coisas que a gente cobre por lá, está aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem, beleza? Conheçam lá e depois comentem o que vocês acharam, então vamos lá, meus amigos, deixa eu só parar a minha musiquinha aqui para a gente poder conferir esse gameplay com aquele esquema de narração de sempre que vocês já estão acostumados, então bora lá, estou no canal do Shoes, que vai estar no comentário fixado aqui também, que foi onde eu peguei este gameplay, vamos lá, pessoal, começando aí, já começou com aquele Drive Impact do nosso querido Tokido ali, mandando aquele combaço de 4 hits com o Ryu e o HP do outro Ryu, vai embora igual água, como a gente pode ver ali, vai botando aquela pressãozinha ali no canto, defendeu muito bem o Drive Impact do Tokido, já consegue mais um em cima do Hadouken do Ryu e lá vem uma conversão muito bonita, mais uma vez, vai botando aquela pressão absurda ali, mais um combaço acontecendo, pressão no canto e Perfect KO por parte do Tokido, já começa daquele jeitão aí, meus amigos, daquele jeitão, sem dó nem piedade, botando a pressão absurda no cara ali no cantão, ó, já conseguiu defender ali um pulinho, Tokido muito paciente, só esperando, já consegue dar counter no Drive Impact do seu oponente ali, lá vem mais uma bela conversão do Ryu, com o combaço ali acontecendo, ó, excelente agarrão, mais uma vez, vai botando aquela pressão ali no Ryu, poder colar o bichinho no canto ali, ele não poder fazer nada, vai trabalhando ele seus golpes fracos, consegue um conforme baixo ali agora com o Tatsu amplificado, o Shoryoga amplificado também, manda aquele Tatsu ali, aquele Tatsu não, não é Super Art no desespero, o outro Ryu e acaba sendo evaporado nessa luta, meus amigos, nossa senhora, essa foi muito rápida, já consegue ali um excelente anti-aérea ali contra o Luke, beitou ali um agarrão, conseguiu punir lindamente ali agora o Tokido também, mais um combaço do Ryu, vai botando aquela pressão, o Luke consegue um excelente agarrão poder trocar de lado ali, tenta de todo jeito dar a volta por cima nessa partida, consegue um excelente Drive Impact, lá vem a conversão completa ali do Luke, olha esse combaço ali com o Super Art nível 1 que acabou passando direto e o Ryu vai aproveitar a sua conversão ali agora poder sair do canto do Tokido, hein, esperto ele agora, consegue defender muito o Drive Impact, pulou muito bem ali no tiro do Luke, olha, ele foi esperto ele agora, ele viu que ia passar pro outro lado, esperou o personagem virar e fez o comando ao contrário, mano, esperto o Tokido nessa daí, hein, vamos lá, já mandou aquele Drive Rush ali com um golpe overhead enganando seu oponente, consegue um excelente conversão o Luke ali agora, mas não consegue o combo completo, hein, ó, Wake Up Short U, quem ele é agora, vai só observando ali, rapaz, trabalhando no Neodo, buscando oportunidade do Luke, paciente também agora o Tokido, só esperando oportunidade perfeita, acaba ali um Drive Impact em cima de um chute e lá vem a conversão completa mais uma vez de 4 hits do Ryu, padrão, ó, mais os chutinhos ali, Drive Impact defendido pelo Tokido, soquinhos ali trabalhando, não conseguiu a conversão completa, vem ali um Hadoukenzinho, vai botando aquela pressão absurda no Luke, agora tá no canto, rapaz do céu, situação complicadíssima pra ele, com um pixel de vida praticamente não tinha HP pra poder segurar ali com seu Drive Impact, acabou perdendo esta luta, Tokido tá jogando muito bem, irmão, ó, lá vai trabalhando ali nos Futsis, Juri bem agressiva ali agora, a gente sabe que a Juri é uma personagem muito foda, principalmente nas mãos de quem sabe jogar com ela, entendeu, vai trabalhando ali nos seus parries, carregou ali os seus furrás antes também pra poder utilizar nos seus golpes especiais, vai ali trabalhando muito bem ali no Futsis, buscando ali as oportunidades, excelente conversão ali agora da Juri, 3 hitszinhos, tá colando ali no canto, Tokido ali muito na defensiva ali agora, tentando buscar oportunidades também, consegue ali um socaço com Drive Rush, finalizando com o Shoryuke no combo de 5 hits, já faz aquele wake up ali com seu Shoryuke de pernas, a nossa querida Juri, tá no burnout ali agora o Tokido, hein, mano, sem barra de Drive, vai só administrando ali agora, administrando super bem, inclusive, conseguiu uma bela conversão, agarrão, vai botando ali no canto, vai só trabalhando ali nos golpes fracos, tentando buscar uma abertura, já consegue ali a sua barra de Drive de volta com recursos ofensivos e defensivos, conseguiu um belo antiaéreo ali agora no cross-up da Juri, hein, Tokido, esperto pra caramba, mano, e muito paciente também, né, na verdade, caramba, precisa muita paciência quando você tá no burnout, ó, já carregou os seus furrás ali, vai trabalhando os seus Hadoukens, Drive Impact ali defendido pelo Tokido, consegue um excelente antiaéreo em cima da Juri, com baço ali de 3 hits ali do Riosão, vai botando aquela pressãozinha ali, a Juri sem muito o que fazer, tá tentando buscar ali as suas aberturas, só fica na defensiva, já tá no canto, conseguiu um excelente pôlei, agora tomou um Hadoukens, vai bater na parede e lá vem a conversão completa da Juri, aproveitou a oportunidade agora o Ryu, defendeu muito bem ali, ó, garrão, tá sendo pressionado ali no canto, rapaz, aí, ó, garrãozinho ali, muito bem defendido pelo Tokido também, vai trabalhando os seus Hadoukens, Dending Charge ativado, conseguiu um Hadoukens elétrico ali, poder sair um pouquinho do canto, mais um Hadoukens amplificado, já conseguiu botar o jogo no neutro mais uma vez, ó, Tokido super esperto ali agora, trabalhando no zone, pra poder impedir o avanço da Juri, que é muito forte de perto, e foi só dando aqueles Pokes, mano, só incomodando os golpes fragos ali, minando o HP da personagem até, sei lá, mais uma luta pra si, nossa senhora, tá muito bem o Tokido, hein, nessas partidas ó, mandou aquele Hadoukens amplificado, ativou o Dending Charge ali agora com Hadoukens elétricos, vamos lá, Hadoukens elétricos ali aconteceu pelos dois lados, mais uma vez o Dending Charge ativado ali, quase consegue uma conversão, o Tokido, eu tava confundindo, o Tokido é do lado direito é o outro Ryu, inclusive, o rank do Tokido ali, ó, tá gold, e nas outras lutas tava platino, pelo jeito no início não sei se foram cortes que o Shoes pegou de lutas dele, que foram lutas fodas, ou se ele realmente caiu de rank eu acho que foram cortes que ele pegou de lutas mais fodas dele assim, vamos dizer, né ó, já tá ali no burnout o Tokido com o seu Ryu, vai administrando ali bem a partida sabe que tá numa situação complicada, sem recursos ofensivos defensivos, vai chegando pra trás, esperando sua barra de drive, voltar, vai trabalhando ali nos seus Hadoukens evitando o zone do seu oponente Drive Impact ali, ó, na farofa e a barra de drive do Tokido está de volta, meus amigos ó, conseguiu um excelente Drive Impact ali agora pra poder fazer a conversão final e levar esse round, olha só, muito esperto Tokido, hein, foi só pulando pra trás evitando os Hadoukens ali do inimigo no zone e tal, poder depois selar essa partida, mano, eita que dão muito esperto vamos lá vai só trabalhando ali agora nos foites vão se observando, já leva ali um Hadoukens amplificado na cara o Ryu do Tokido excelente antiaéreo ali agora no Punish Counter defende muito bem ali, excelente rasteira ali colocada uma boa conversão ali agora do Ryu inimigo também qual que é o nome do cara? Siabe, que tá jogando do Ryu, né ó, já tá tentando ali algumas conversões em cima da defesa do cara toma um Drive Impact o Tokido ali agora com o Super Art nível 1 pra poder ficar esperto, hein, mano trabalhando ali nos Hadoukens ali os dois adversários a vantagem de vida não tá muita, cara pra ambos ali, ó tá praticamente igual quem encostar no outro ali primeiro na conversão, rapaz, pode acabar levando a partida e vai ser o Tokido será, mano? olha aí o Shoryugen pra poder selar mais um round essa aí foi intensa, hein, essa partida o cara joga muito bem o Siabe que tava jogando de Ryu ah, olha o nome do cara Love Tokido amo Tokido ele tá jogando contra quem? Tokido jogando de Kimberle ali agora defendendo ali os Hadoukens por enquanto vai trabalhando ali nos futsalis também buscando abertura a gente sabe que a Kimberle é uma personagem bem rápida também com excelentes possibilidades ali agora o Tokido tem que ficar bem esperto ó, já tentou aquela investida ali aquele cross-up safadinho da nossa querida Kimberle que ela dá cambolhotinha e passa pro outro lado, mano utilizando ali suas latas de spray utilizou seu teleporte também consegue uma boa conversão ali agora passou pro outro lado ali no cross-up não conseguiu a conversão completa Tokido vai trabalhando no seu zone vai buscando ali tentando buscar as aberturas consegue um combinho de dois hits ele agora Hadoukens amplificado em cima do golpe da Kimberle já bota a menina ali no canto vai botando aquela pressão absurda como o Tokido sabe fazer vai só trabalhando ali chegando pra trás e pra frente tentando cavar algum tipo de golpe o Drive Impact que foi fugiu a palavra mas interrompido pelo agarrão vamos lá vai só trabalhando os futsalis sem barra de drive a Kimberle, mano mas consegue uma excelente conversão coloca ali o Tokido no canto estação tá ficando complicado pro Ryuzão bateu na parede e stunou e agora ele tem um super arte nível 2 ativado pra poder selar esse round uuuuh acabou selando mais um round o Tokido muito esperto muito paciente mesmo com essa Kimberle embaçada, hein mano ele passou o carro em algumas pessoas aqui mas algumas lutas estão bem intensas também tá bem legal tá bem massa, velho ó a rasteirinha da Kimberle ali agora que tem que ficar muito esperto que ela é bem rápida também vai trabalhando ali nos perros pra poder absorver os Hadoukens o Tokido consegue uma conversão muito da hora ali agora o Tokido com 24 hits já bota a Kimberle no cantão consegue ali um Hadoukens antiaéreo no cross-up, mano muito doido isso tá trabalhando ali na defesa da Kimberle minando a barra de drive dela já consegue uma excelente conversão sabe que é uma situação complicada a Kimberle agora consegue uma conversão com golpe amplificado ali no overhead a troca de lado ali agora o Tokido tá com a toda vantagem hum, conseguiu trocar de lado ali agora o Tokido não conseguiu aproveitar essa oportunidade pra poder minar a barra de drive da Kimberle vai só trabalhar nos foods ali a menina porque a barra de drive dela já tá no fim ela tá ligada Dendy in Charge ali agora ativado vai só trabalhar no seu zone agora tá na situação de vantagem o Tokido sabe muito bem disso a vantagem de vida dele tá muito boa só uma encostada que ele der na Kimberle sabe que ele leva essa luta nossa, acho que ele tentou o anti-air ali agora e acabou sendo punido e lá vem o Super Art nível 3 o Critical Art na verdade da nossa querida Kimberle rapaz pra poder diminuir essa vantagem de vida, hein nossa senhora olha o dano e olha o dano rapaz Tokido ali conseguiu um excelente pulo ali no golpe amplificado da Kimberle que passou direto e consegue um excelente Hadouken em cima da investida da Kimberle que foi tensa isso aí agora, hein também porra o cara joga super bem mano, de Kimberle mas muito bem mesmo você tá louco ó, já vai trabalhando ali consegue um excelente Shoryoken no cross-up da Kimberle vai trabalhando ali nos seus combos do Tokido consegue ali um Hadoukenzinho ali na defesa da personagem vai botando a pressão já coloca ela aí no canto combinho de 4 hits ó, defendendo ali a Kimberle sua barra de drive vai sendo minada e consegue um excelente Drive Impact do Tokido com conversão e agora a Kimberle está em Burnout ele sabe que ele tem toda vantagem se ela bater na parede ela vai stunar Tokido muito esperto fez a Kimberle stunar e agora vem o combaço do personagem, mano nossa, acabou dropando o combo ali agora não foi punido prontamente por nossa querida Kimberle que também estava acho que não, mentira já tinha recuperado a barra de drive acho que ele dropou o combo ali mesmo mas o Tokido já tinha aplicado bastante pressão minado bastante HP dela e acabou levando esse primeiro round vamos lá Tokido ali muito esperto já baixou o jogo ali do cara no seu cérebro ó, consegue uma excelente conversão ali a Kimberle na punição mas não completa o combo vai só trabalhando no neutro olha aí a latinha de spray da Kimberle que acabou sendo muito eficaz ali agora com o seu teleporte riozão ali consegue um excelente agarrão para poder evitar a lata de spray da Kimberle ó, muito bem aplicado ali agora o teleporte da Kimberle em cima do Hadouken e do rio com mais uma conversão vai minando bastante ali agora essa partida consegue um excelente cross-up já coloca a Kimberle no canto ali o Tokido saiu muito bem do canto ali agora a personagem ó, o zoninhozinho acontecendo trabalhando nos parries Kimberle tenta passar por baixo ali e toma um Hadouken na cara agarrão ali novamente prontamente defendido ó, vai só buscando as oportunidades ali Kimberlezinha sabe que a sua rasteira é cabulosíssima perigosa consegue um excelente confirm ali com um up baixo e super arte nível 3 na verdade critical art o Tokido rapaz é nessas horas que a gente vê o poder do confirm meus amigos é nessas horas que a gente vê o poder do confirm e nisso nós encerramos aqui galera já estamos no final do vídeo do Shoes espero que vocês tenham curtido aí mais essas partidinhas do Street Fighter 6 aqui agora do nosso querido Tokido voltando mais uma vez para esse canal deixa aqui embaixo as suas opiniões sobre essas partidas o que vocês acharam se vocês curtiram o gameplay do Ryu dele o que vocês acharam do gameplay dos outros personagens também porque não foi só passando o carro não tiveram umas partidas bem intensas também eu vou adorar ver os comentários de todos vou ficando por aqui um beijo para todo mundo aí até mais fuemos meus amigos